Oi gente, tudo bom? Vamos começar então a segunda parte do vídeo da decoração do quarto da Rebeca Primeiro eu queria agradecer todos os comentários que vocês deixaram no último vídeo onde eu mostrei o comecinho do quarto Se você não assistiu ainda eu vou deixar nos cards, eu acho que aqui um dos dois lados vai aparecer pra você O vídeo é só você clicar pra você poder acompanhar então o começo, tá? Eu peguei várias informações de vocês, várias ideias que vocês deixaram pra mim nos vídeos No vídeo, né? Os comentários, obrigada por comentarem Inclusive sempre que vocês assistirem os meus vídeos podem deixar comentários e sugestões Quando eu pedir pra vocês sugestões, podem deixar sugestões que eu adoro ler, eu leio todas, tá? Se você tá chegando no meu canal agora eu vou te convidar pra se inscrever no meu canal Então já se inscreve pra você acompanhar aqui o processo da decoração do quarto da minha filha, tá bom? E deixe seu like, já vai deixando seu like também pra não esquecer depois, né? Então gente, seguinte Então aqui os adesivos, né? Eu resolvi colocar os adesivos nessa parede, tá? Eu vou distribuir os adesivos na parede E como algumas de vocês me sugeriram De repente colocar essas almofadinhas lá no trocador Eu vou colocar do lado do trocador que eu vou mostrar pra vocês Mas talvez emoldurar nos quadrinhos Eu gostei da ideia de fazer a moldura nos quadrinhos Aqui atrás tem um negocinho pra prender Talvez eu possa também fazer um varalzinho, sabe? Com luzinha Eu ainda, desse lado, desse outro lado Deixa eu mostrar pra vocês Desse outro lado aqui Aqui, ó Esse outro lado então eu ainda não defini o que eu vou fazer, tá? Seria colocar então os negocinhos assim, tá vendo? Eu ainda não consegui me definir direito em relação a isso Mas, deste lado daqui Nós já temos um projeto, tá? Então, eu vou colocar já os adesivos nessas duas paredes Deixa eu fazer assim pra vocês poderem ver melhor E outra coisa, o abajur Vocês tinham me falado pra pintar o abajur, né? Esse abajur que tá aqui, ó Eu achei o abajur que combina com o quarto da Rebeca Então, eu já comprei E vocês vão vendo na sequência aí Todas as mudanças, tá? Hoje é sábado Acho que hoje é dia 6 A pessoa tá mais perdida do mundo E eu vou fazendo esse vídeo por partes E vocês vão acompanhando tudo agora então, tá bom? Vamos lá! A primeira dica que vocês me deram era para cortar primeiro as borboletas E ver, dispor elas assim pra ver se ia ficar bonitinho, né? O que eu vou fazer é Aqui nessa embalagem Tem uma ideia de como a gente dispor as borboletas, tá vendo? Eu mais ou menos vou seguir esse exemplo Tem umas borboletas que são em relevo, em 3D Que são de madeira Eu também encomendei já essas borboletas E eu vou espalhar elas aqui Agora, no começo, eu vou cortar E vou pôr elas mais ou menos aqui na parede Pra ver, pra gente ter uma dimensão De como vão ficar essas borboletas adesivas então Na parede, tá? Vamos começar a primeira parte Vou cortar, né? Pra gente poder Então, separar Como elas destacam assim Tanto faz Elas destacam aqui no formato dela mesma Tanto faz como eu vou fazer o corte É só mesmo pra gente ter uma noção De como é que vai ficar, né? Tá? Então vamos lá Vou seguir cortando as borboletas E daí a gente vai vendo Como elas vão ficar Tchau, tchau 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 Aqui já cortei todas Eu não cortei elas muito certinhas não Mas agora a gente vai pôr Uma fita, né? Pra eu ter mais ou menos uma noção E as letras Que eu tinha combinado com vocês Tinha falado de colocar nessa parede daqui Naquela parede dali, ó Escrito Rebeca Tô um pouco confusa ainda Eu não sei se eu vou Talvez eu coloque o nome dela E... Mas eu queria ver se eu colocava também Essa A, B, C, D Pra ela depois ler Aqui embaixo Na parte de ela brincar Que é Aqui, deixa eu mostrar pra vocês Essa partezinha daqui Tá vendo? Essa parte aqui É onde ela brinca, né? Eu deixo ela brincando Então, o que eu queria fazer Era colocar as letrinhas aqui Tá vendo? Com o nome dela A, B, C, D E como o nome dela tem dois C's Eu só tenho dois C's aqui Eu perderia o C pra colocar aqui Então eu tô um pouco confusa ainda Deixa aqui embaixo pra mim Sugestão do que que eu faço Of course Claro que eu vou ter que cobrir essa tomada, né? Porque tá bem no alcance dela É... Mas que sugestão de coisas que eu poderia colocar aqui De repente Pra ela poder brincar Porque eu acho que é Logo menos ela vai Né? Eu tenho essa estante Que inclusive eu até cobri aqui Que eu tinha mostrado pra vocês O Rodrigo comprou uma borracha Pra colocar aqui Que é pra ela não se machucar na ponta Coloquei os livrinhos E os brinquedinhos dela aqui Eu vou mostrando pra vocês Conforme a gente for fazendo as coisas Mas a minha ideia agora Que eu preciso de sugestões Pra o que que eu coloco Aqui embaixo nessa parede Deixa nos comentários pra mim, tá bom? Vamos voltar lá pra outra Pra gente fazer os adesivos então Oi Então eu vou ficar aqui atrás do berço Que assim a gente vai tendo uma dimensão melhor Tá vendo, ó? Quer dizer, eu acho, né? Eu vou fazer assim Eu tenho uma borboleta azul Tenho borboleta verde Tenho essa roxa grande Tenho essa verde grande Eu vou espalhando as pequenas Com as grandes Aqui embaixo Não dá pra vocês verem agora Mas eu vou mostrar Eu tenho Deixa eu ir aí na frente Pra mostrar pra vocês O forro, né? Que ficou Tá vendo, ó? O Esse forro aqui Que eu tava esperando chegar E ele chegou Então eu acho que vou pegar Uma pequena Eu vou seguindo, ó A mesma linha que tá Que eles fizeram aqui No acolchoadinho das borboletas Eu vou seguindo a mesma linha Eu vou pôr essa pequena Depois essa A verde E eu vou, acho que, seguir A mesma linha na parede Que é pra Ficar uma coisa meio casada Né? Então, olha Vamos supor Deixa eu ver aqui O que que eu tenho Eu tenho essa borboleta Que ela é bem A mesma que essa daqui Tá vendo? Então eu já vou seguir A mesma sequência Porque as borboletas São iguaizinhas, ó Essa pequenininha É aquela pequenininha ali Então acho que eu vou fazer A mesma sequência Aí a gente não quebra tanto A cabeça com o que fazer, ó Essa borboleta é aquela Daí então eu vou seguir A mesma Do mesmo jeito que tá Eu ainda tenho Eu acho que eu só não tenho Essa borboleta aqui, ó Eu não tenho essa borboleta Mas eu tenho essa Então essa vai aqui Aquela borboleta eu não tenho Ou tenho Eu tenho essas duas azuis, ó Tenho essa verde Aquela roxinha Eu não tenho Então Do lado da verde Eu posso colocar Uma azul Essa azul aqui média Né? Vamos colocar uma azul média Então aí vai ficar Uma coisa mais ou menos assim Que eu acho que tá bom E aí nessa outra parede Daqui, ó Deixa eu subir Nessa outra parede daqui Então eu coloco Essas outras Que sobrarem É uma grande Uma verde Tem umas pequenininhas Tá vendo? Vamos ver Ou eu ponho o nome da Rebeca É confuso, viu, gente Fazer decoração Principalmente se a coisa vai ficar Meio que Uma coisa meio definitiva, né No caso Então Eu tô agradecendo a ajuda De vocês aí pra mim Tá? Vamos lá Tchau A parede é muito grande Então eu acho que eu tenho que pôr todas as borboletas aqui Ao invés de colocar lá Porque senão não vai preencher, né Então acho que eu vou acabar disponibilizando, ó Todas as borboletas assim E o que acontece Eu tenho que eu encomendei uns quadrinhos 3D E os quadrinhos 3D de borboleta Eu vou colocar aqui nessa parede Com o nome da Rebeca Eu acho que é isso que eu vou fazer Porque nesse quadrinho 3D de borboleta Vem acho que umas duas ou três Então eu consigo pôr as borboletas aqui E daí eu escrevo o nome da Rebeca Tá? Então por enquanto estamos assim Vou continuar Sobraram essas três grandes, olha Uma, duas, três Aqui eu acho que eu vou esperar Pra pôr o do 3D Que nem eu falei pra vocês E nessa parede daqui Talvez eu coloque as três Com o nome da Rebeca Então incluja Tá? Uma verde grande Eu acho que tá bom E daí pra cá Eu vou continuando com essas duas borboletonas Aí eu ponho uma borboleta grande aqui Uma outra aqui no meio E eu escrevo o nome da Rebeca Né? Porque eu vou ter aquelas borboletas em 3D Que eu posso Prender elas em algum lugar por aqui Daí Vamos ver Como que eu vou colocar O nome da Rebeca Aqui, né? É difícil, viu? Vamos lá Vou começar a cortar o nome Então Pra colocar nessa parede Né? Rebequinha Minha filhinha Está dormindo Neste momento Temos sorte Que ela está dormindo Porque é só acordar, né? Tchau Pronto Temos o nome da Rebeca Vamos lá Colocar agora na parede Junto com as borboletas Pra ver o que vai acontecer Colocar aqui Ok 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 Vamos lá Vamos lá Gente, eu não sou a direção Direção não é comigo não Ficou tudo torto Acho que é melhor fazer reto Em vez de ficar inventando curva O negócio Porque a curva não vai sair Então eu vou pôr reto Tá vendo? Dá pra ver? Deixa eu ir lá do outro lado pra vocês verem Ó Tá vendo? Be Aqui, ó Cá Rebeca Tá torto? Vai ficar torto Certeza solta Aí, ó A borboleta Uma borboleta aqui Né? Vamos ver Uma borboleta Uma borboleta aqui E Uma borboleta Aqui E uma borboletinha Aqui Acho que é isso Por enquanto O que vocês acharam, hein? O próximo passo de vocês é o seguinte Tá? Deixem aqui nos comentários Se ficou bom Vai chegar o abajur Vai chegar o abajur Eu tenho que buscar Não deu tempo de eu buscar ainda Então eu vou buscar o abajur E as borboletas 3D Então as borboletas 3D São borboletas de madeira Iguais a essas Não são adesivas São de madeira Eu tava pensando em colocar Uma nessa parede Tipo No 3D Indicando que tá vindo pra cá E acho que duas Nesta parede Tá, gente? Comenta aqui embaixo Pra mim Então o que vocês acham Se tá boa a decoração Desse jeito Ou se eu tenho que mudar Alguma coisa Porque antes de eu colar Definitivamente Eu vou ler os comentários De vocês Pra saber se Do jeito que eu dispus Tá bom Tá? Então esses Vão ficar lá Naquela outra parede A gente resolveu Que esses daqui Ficam melhor na outra parede, né? Tem outra coisa Eu tenho um negócio Que é isso aqui, ó Eu tenho Isso aqui, ó Eu tenho esse negócio Que ficava lá no meu quarto Eu tô pensando Em pôr esse negócio Em algum lugar É uma lousinha Tem uns ganchinhos E um nicho Talvez naquela outra parede Dali, ó Veja só Veja se a ideia Tá boa Pra colocar Eu tava pensando De repente Colocar isso aqui Nessa parede aqui, ó Tá vendo? Talvez Ela tem uns ganchos Ou aqui Porque aí eu poderia Aqui assim Mais alto Que eu posso Pôr os lacinhos dela Alguma coisa assim Aqui Nessa parede daqui Então me deem uma luz Tá? Deixem aqui nos comentários O que que eu faço Se ficou boa a decoração Aí eu volto No próximo vídeo Então Pra ver Se vocês gostaram Do jeito que eu dispus As borboletas aqui, tá? Então a gente se vê No próximo vídeo ainda Não esquece de comentar Eu preciso da opinião de vocês Pra gente terminar Essa decoração do quarto Tá bom? Até o próximo vídeo Obrigada Tchau 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 Tchau